Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. 15 de agosto, o verdadeiro tesouro. Colossenses 3, 1 e 2 nos diz, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não as que são da terra. Buscamos muitas coisas neste mundo. Estudamos, esforçamos-nos para passar em concurso, conseguir um bom emprego, comprar um carro, uma casa e tantas outras coisas que cada um de nós naturalmente deseja. E não estamos errados. A questão é que nem sempre tomamos a consciência de que tudo isso é bom e necessário, enquanto estivermos aqui na terra. Mas nada é eterno. E Jesus quer nos dar muitas coisas e abençoa os nossos esforços. Mas Ele sabe que o que mais importa para nós é a nossa salvação. Jesus vê muito além do que vemos e sabe que algumas coisas que pedimos, por mais que pareçam ser boas, não nos aproximariam do reino dos céus. E é por isso que Ele mesmo não nos dá. Santo Agostinho afirma que de nada adianta vivermos bem se não vivermos eternamente. E Jesus quer que vivamos eternamente. Foi para isso que Ele veio. Foi por isso que Ele morreu na cruz, para nos dar a vida eterna. Então, Ele nos livra daquilo que colocaria em risco a nossa salvação. A autora nos diz, eu mesmo já passei por isso. É claro que quando vemos nossos pedidos negados, sofremos. Mas precisamos confiar que Deus sabe o que é melhor para nós. E Ele não está nos dando o que tanto queremos, é para o nosso próprio bem. É um Pai que ama, é um Pai que cuida, não é? Então, precisamos nos entregar, confiar e agradecer, mesmo aquilo que nós não recebemos. São Francisco disse aos seus discípulos, Meus filhos, grandes coisas prometemos a Deus, mas muito maiores são as que Ele nos prometeu. É preciso acreditarmos no amor de Deus, para por nós e nos deixarmos conduzir por Ele, mesmo na dor. Para assim, conquistarmos o maior tesouro que podemos almejar, enquanto somos peregrinos neste mundo, que é a vida eterna. Esse é o nosso maior tesouro. É este tesouro que nós precisamos velar, cuidar, para que não seja roubado, para que não seja tirado de nós. Porque lembra, todos nós, todo, qualquer ser humano que nasce, ele já tem a salvação. Ele já tem. Quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu por toda a humanidade, por todas as gerações. Então, toda criatura, quando nasce, já tem a salvação. Já pertence a ela, esta graça. Só que, querer e buscar esta salvação, depende individualmente. Cada um precisa lutar para alcançar esta salvação. Então, nós precisamos cuidar como um grande tesouro e viver bem nesta terra. Seguindo os ensinamentos de Deus, os Seus mandamentos, fazendo tudo aquilo que Deus nos pede. Com muito amor, com muita fidelidade, com muita obediência, como os santos fizeram. Lidar com as dificuldades, agradecer a Deus por aquilo que, mesmo que nós não vemos, mas Deus está cuidando. Como, por exemplo, pedir uma graça e não receber. Nós estamos neste mundo, somos peregrinos, a nossa morada não é aqui. Então, eu preciso viver tão bem, para que, na hora que chegar a minha hora de partir deste mundo, eu possa alçar voos ao céu e jamais desprezar essa salvação que Jesus já me deu na cruz, virar as costas e ser merecedora do inferno. Então, oremos, vigiemos, não nos afastemos do Senhor, vivamos os sacramentos. O Senhor deu tudo, tudo, da maneira mais facilitada. Somos nós, agora, que precisamos querer e buscar. Oremos, venha, Espírito Santo, e renova em minha alma o desejo de alcançar o céu, vivendo plenamente o meu chamado neste mundo. Liberta-me, Espírito Santo, de todo o apego às coisas vãs e passageiras deste mundo. E dá-me um coração puro, um coração voltado ao céu, um coração disposto a acolher Tua divina graça, um coração livre de toda a iludolatria, um coração desapegado de mim mesmo, das minhas vontades, dos meus desejos, dos meus prazeres, que muitas vezes não nos levariam para o céu. Ilumina-nos, Espírito Santo, com a Tua luz. Dá-nos a graça, sabedoria e discernimento para sempre escolhermos as coisas do alto. Amém. Deus te abençoe e te faça muito feliz.